Olá saborosos! Olá saborosos, como vocês estão? Hoje pessoal vou ensinar para vocês uma massa chifon de chocolate. Se vocês gostarem dessa receita, vocês já vão aí dando um like, se inscrevendo no canal. Quem não for inscrito, não esqueça de ativar o sininho para vocês receber todas as notificações de tudo que a gente postar aqui neste canal, vocês serem notificados aí na casa de vocês em primeira mão. Mas o que eu mais peço para vocês pessoal, é para vocês compartilhar nossos vídeos com seus amigos, em todas as redes sociais de vocês, que só assim a nossa família saborosa vai crescer. E eu conto com vocês, tá bom? Então vamos começar a nossa receita de hoje, vamos lá! E para a nossa massa vai 4 gemas, 40 gramas de açúcar, uma pitada de sal, 30 gramas de óleo de cozinha, 40 gramas de leite, extrato de baunilha ou essência, 60 gramas de farinha de trigo, 12 gramas de cacau em pó, 2 gramas de fermento em pó, 2 gramas de fermento em pó, 3 claras de ovos com 50 gramas de açúcar, isso vai ser para o merengue. Aqui pessoal, vou colocar as claras para bater com 50 gramas de açúcar, e vou bater muito bem até dobrar de volume. E já ficou pronto, vou deixar aí reservado. Eu vou colocar aqui a nossa mistura para o bolo. colocar gemas, o açúcar, mexer muito bem. Agora pessoal, vou colocar a essência, o chocolate em pó, sal, a pitada de sal, o óleo. E agora pessoal, vou colocar o trigo aos poucos. e o leite. Agora pessoal, vou colocar o fermento em pó, e vou colocando delicadamente aqui o nosso merengue. E agora pessoal, vamos lá. E agora pessoal, vamos lá. E agora pessoal, vamos lá. Aqui pessoal, eu tenho uma forma. Pontei um óleo no fundo, tá? Agora eu vou colocar a minha massa. E vou levar para assar no forno 200 graus, ou 180 graus. O meu gosto de colocar 200 graus. Pessoal, nessa receita, vocês podem estar assando em uma forma de 15 centímetros. Ou vocês podem estar assando em uma de 20 e dobrar a receita. Né, Cíntia? É. Então pessoal, aqui eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ficou a textura. Olha, que lindo que ficou. Ó, super macio, igual uma esponja gente. Olha, vocês podem estar jogando a calda por cima, mas eu queria que vocês vissem a textura desse bolo. Olha. Olha pessoal, como que ficou fofinho, ó. Agora eu vou cortar assim para vocês verem como é que ficou. Ele é um bolo bem fofinho, gente. E firme. Olha, vou experimentar um pedacinho, gente. Hummm. Só não vou aparecer hoje, gente, mas tá muito bom. Chama o galo aí, gente. Hummm. Muito bom. Então pessoal, essa receita que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês gostem. E aí pessoal, vocês gostaram dessa receita de bolo maravilhosa? Eu espero que sim. Vou terminando esse vídeo por aqui. Como sempre, meus amores. Mandando um beijo saboroso no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.